Eu não vou deixar você sair da minha vida Eu não vou deixar você sair da minha vida Eu não sei viver esse teu amor no coração Tudo que eu tenho na vida é você, minha paixão O resto que se dane tudo que eu não ligo, não Eu tenho medo, coração Que um dia acabe essa paixão Eu tenho medo, não é segredo no coração Porque eu te amo, bem querer E o meu medo é te perder Eu tenho medo, não é segredo Amo você Eu não vou deixar você sair da minha vida Eu não sei viver esse teu amor no coração Tudo que eu tenho na vida é você, minha paixão O resto que se dane tudo que eu não ligo, não Eu não vou deixar você sair da minha vida Eu não sei viver esse teu amor no coração Tudo que eu tenho na vida é você, minha paixão O resto que se dane tudo que eu não ligo, não Eu tenho medo, coração Que um dia acabe essa paixão Eu tenho medo, não é segredo no coração Porque eu te amo, bem querer E o meu medo é te perder E o meu medo é te perder Eu tenho medo, não é segredo Amo você Eu tenho medo, coração Que um dia acabe essa paixão Eu tenho medo, não é segredo no coração Porque eu te amo, bem querer E o meu medo é te perder Eu tenho medo, não é segredo Amo você Eu tenho medo, não é segredo no coração Obrigado.